Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, estamos aqui mais um dia vendedor nesse domingo maravilhoso de sol aqui onde eu estou morando A Ripple caiu para a sétima posição, pessoal, perdeu alguma capitalização de mercado devido a esse grande volume vendedor São 856 bilhões de dólares vendedores, perdeu 5 bilhões de dólares de capitalização de mercado Porém, todas as criptomoedas que passaram a Ripple são stablecoins Como a Binance USD, a BUSD, o SDC, a BNB que continua na frente, a USDT, a Ethereum e o Bitcoin Ninguém vence essas duas criptomoedas, a Ethereum sempre no top 2 e Bitcoin sempre no top 1 Mas a Ripple, pessoal, a Ethereum, a XRP, a nossa XRP continua valendo 35 centavos de dólar Vou mostrar para vocês o gráfico da Ripple, o processo aí se estendendo, o final do ano chegando, muita coisa para acontecer Mas eu acho que esse processo da Ripple ainda vai se estender para meados de 2023 Conforme era a estratégia da SEC que eu já relatei aqui no canal há um tempo atrás, tá? A Ripple está valendo aí 35 centavos, o semanal, a semana fecha no dia de hoje Vai me fechar uma semana muito vendedora, uma semana mais cheia E essa semana de fortes vendas, pessoal, espero que ela tenha encontrado o seu fundo, tá? Porque se ela estartar um pivô de baixa, meus amigos A gente tem um alvo tão grande que chega a ser assustador Não conseguimos ficar acima da média de 200 períodos aqui no semanal O preço sentiu, bateu perto dela, ficou brigando aqui várias semanas Exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas E o preço não conseguiu romper a média móvel de 200 A Ripple sofreu aí no mercado bastante Voltou a cair e encontrou o seu fundo aqui também Perto dos 32 centavos de dólar Eu falei pra vocês que esses 32 centavos de dólar Era um baita de um suporte 32 centavos, 30 centavos de dólar É uma região aí de compradores Toda vez que o mercado bateu, voltou Só que o mercado voltou e já está retornando pra testar Possivelmente mais uma vez A gente vai fechar uma semana extremamente vendedora Assustadora, tá, pessoal? Da onde partiu, ela devolveu quase 100% de toda a operação compradora Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso Ainda estamos no rompimento do padrão de baixa, tá Teoricamente, estartaríamos uma tendência, uma super tendência de alta Mas a gente voltou pra testar aqui perto da linha de tendência de baixa Pode ser que agora a gente encontre um fundo e volte a subir Mas eu só posso falar isso com vocês se a gente deixar alguma espécie de reversão compradora Alguma espécie de reversão de fundo Alguma espécie de algo que possa indicar que a gente vai ficar comprador Mas veja os indicadores MACD e RS estocásticos estão caindo Mercado aí, encontrando grande dificuldade Para voltar a subir, bater do perto dos seus stops Os indicadores caindo aí indicam, pessoal, que a gente não deve botar a mão no mercado Para compras, tá? Porém, a gente tem que lembrar que a gente não sabe onde é o fundo E aproveitar os suportes para fazer compra Essa região aqui é uma região mais compradora, tá? A gente tem que tomar conta do nosso capital Ter muito cuidado porque o risco está muito grande de mercado Nós perdemos 200 bilhões de dólares em capitalização de mercado É muito dinheiro Os grandes analistas estão dizendo que a crise começou O próprio CZ Binance está falando em crise E aí o mercado pode ser jogado para cima O mercado mundial está perto de uma crise também Por causa do tipo de governo que está sendo implementado aí Então as criptomoedas estão sentindo bastante Aqui no gráfico diário da Ripple Veja, a gente está tendo o cruzamento da média móvel de 8 Com a média móvel de 100 Com a média móvel de 200 E esse cruzamento pode atrapalhar bastante os investidores Tendo em vista que a média de 8 pode cruzar para baixo também Preço trabalhando para baixo Após perder um canalzão aqui E aí a gente fica naquela, pessoal O que está acontecendo com o mercado? Que parecia ter formado um fundo na região anterior Trabalhava acima dos padrões Trabalhava acima de todas as médias no diário E estava tentando vencer a média de 200 no semanal A gente tem aí o preço agora trabalhando no negativo Que é interessantíssimo Tanto no semanal quanto no diário Se você abrir os indicadores aqui do diário Você vai ver que o MACD e o estocástico E todos apontam para baixo Mercado muito perigoso A gente está aí sofrendo com as baixas do mercado Então a gente aqui tem Olhando para os indicadores Olhando para as médias móveis E olhando para o gráfico Nós não temos uma reversão de tendência, pessoal A gente pode, o mercado pode continuar caindo Ou se lá, nessa região Depois 30 centavos de dólar O que não pode acontecer é ela perder essa região Porque aí a gente pode até testar os 22, 23 centavos de dólar Nós temos um sentimento baixista em relação ao mercado O mercado não está para peixe Tendência de baixa na Ripple a curto prazo Vamos esperar uma recuperação e uma mudança de tendência Para voltar a fazer novas compras Essa foi minha análise da Ripple para o dia de hoje Muito cuidado investidor Se você gostou, deixe um like Seja um inscrito do canal E lembre-se, nada que eu falo aqui É recomendação de compra ou de venda Aquele abraço para vocês e fui, meus amigos investidores